E segunda-feira é dia da gente bater Deu um papo aqui com Mari Verdano, a casa é sua Ela que veio na paleta da cor do quadro, de cor de rosa Tá linda hoje, viu amiga? Já te falei mais cedo Vou falar aqui ao vivo pra todo mundo saber que você tá maravilhosa com esse vestido Muito obrigada, muito boa tarde Boa tarde a todos que nos acompanham Gente, olha amiga, você já falou e eu vou falar aqui pra todo mundo Que eu aprendi com você isso Eu não consigo receber elogios, gente Eu fico com muito vergonha, mas muito obrigada Vou falar igual minha mãe fala, jacu do mato É, você fica meio acanhada É, cai e vira, né? Pessoa, pode não parecer, mas a gente é tímida É verdade, amiga A gente é tímida Bom, mas por falar em timidez, deixa isso pra lá e vamos falar da vida alheia Vamos, vamos porque essa semana Vida de famoso agora Esse final de semana bombou, tanta coisa, amiga Foi? Nossa, tanta coisa e eu quero começar aqui falando de lançamento Lançamento de Virginia Fonseca, ela lançou o seu primeiro produto, sua primeira marca Que é um serum 10 em 1 Que ela tá lançando aí A Virginia é a nora do Leonardo Vamos lá pro currículo É, vamos puxar aí Quem é Virginia na fila do pão? Virginia Fonseca, nora do cantor Leonardo Esposa do Zé Felipe, que é filho do Leonardo E mãe da Maria Alice Agora há três meses Aí tá a fotinha dela de lançamento Na verdade E qual é o produto? É um serum 10 em 1 Ah, partiu pra beleza Isso, partiu pra beleza Entendi Ela disse que lançou esse produto aí Porque é uma coisa que ela procurava, né E ela tinha que usar vários produtos Por exemplo, ah, passei um, agora vou passar outro e vou passar outro E pra que raio serve um serum? Então, amiga, tem um dependendo Cada serum, né, serve pra um tipo de coisa Porém, esse dela é pra deixar uma pele mais sedosa Tem aquele efeito lifting, né Tira a mancha, tem ácido hialurônico também Então, assim, são 10 aí Eu nem sei te falar todos Nossa, entendi Ou seja, pra ficar gatona igual ela É, ela já vem usando, né As pessoas vêm perguntando realmente Porque ela posta um milhão de stories Fico vendo ela postar, né E as pessoas realmente têm perguntado pra ela nos últimos dias Até porque ela foi mãe A gente sabe que um pós-parto a recuperação demora Mas a pele dela, incrível E ela conta que tava usando esse serum Inclusive, a maternidade, às vezes, pode até deixar mancha de melasma Muitas mulheres têm E a pele dela tá um pêssego Intacta, né Entendi Então tá bom, sucesso Pois é, próximo aí Que é um dos assuntos que já foi, assim, mais comentado no final de semana É a saída do Tiago Leifert da Globo Ele que tá aí há 9 anos Começou no esporte Foi pro The Voice Foi pro Big Brother Que é o seu último trabalho Na verdade, o recente agora é The Voice Mas todo ano ele se prepara aí pra um Big Brother Que a gente sabe que tem que acompanhar a casa E com essa saída dele, né Que ele disse na Ana Maria Braga Repercutiu muito Muitos rumores Muitos fake news, na verdade De que ele tava saindo por milhões De que ele tava saindo porque brigou De que tava atrasando pagamento Exatamente Todas essas fake news aí Mas ele conta que seria, né Muito bacana pra mídia Seria muito atraente se fosse Ah, bateu, matou, sabe Que se fosse um barraco Mas não, ele tá saindo porque ele não está feliz Ele já tinha dado aí Já tinha falado isso pra Globo, né No decorrer do seu contrato de trabalho Mas ele disse que quando ele falou Que foi no final do ano passado No final de 2020 Ele disse que não teria pressa Ele queria propostas da Globo Pra um outro trabalho Mas que ele não teria pressa E aí foi indo E foi acontecendo as coisas E nós já estamos Nenhum novo programa foi apresentado pra ele liderar É, e se foi também nós não sabemos, né Às vezes pode ter sido apresentado também E ele não gostou Mas enfim Ele fala que não está feliz Ainda não sabemos pra onde vai Thiago Leifert Mas igual eu te falei Falando em boatos, né Agora Já tem vários aí Inclusive que ele tá indo pra Band Que ele vai ganhar um Será? Então, que ele vai ganhar um programa aos domingos É apenas um boato Não sei se é verdade, né Se for vai ser o babado Pois é, e parece que o Fausto Silva já tá na Band Então, estão falando que o Fausto levou ele Então, vamos aguardar aí Um puxou o outro Pois é As cenas dos próximos Mas ele não anunciou o que ele pretende pela frente Não, não anunciou Novos projetos, novos trabalhos Não, ele só anunciou que a saída dele Partiu dele Partiu dele E que ele fica até dezembro Então, até dezembro tem Thiago na Globo A partir daí Próximo Big Brother Só Deus sabe Então, e isso foi muito bom você me lembrar Porque tá aí repercutindo Que Tadeu Schmidt vai ocupar o cargo dele Será? Eu 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 Então Porque ele é super divertido Ele é super divertido Sabe comunicar Assim, muito comunicador, né Sim E acho que pra um programa totalmente diferente do Fantástico Eu acho que vai cair bem também Mas eu sou suspeita pra falar Porque eu também sou fã da Ana Clara E ela é uma das pessoas supostas Pra poder ocupar o cargo do Thiago É um forte nome cotado É, até porque ela já fala sobre isso Ela não faz o programa em si Mas ela tá lá Todo momento Na rua Perguntando as coisas pras pessoas E eu acho que ela também seria uma ótima pessoa Pra apresentar aí o programa Ah, mas eu ainda volto no Tadeu Ah, então, né O que mais, amiga? Vamos pro próximo O próximo é Liberdade Noivado, viu? Tô falando aqui de Britney Spears Que agora está livre Notícia internacional É, essa sim Não está mais sobre a tutela do pai Né E agora Nossa, como ela tá diferente Pois é E agora está a noiva do Sam Sam que é Ele é personal trainer Né, dela Eles estão namorando já tem 4 anos E aí com essa Com essa Com essa liberdade da Britney Ele pegou e pediu Ela em casamento, né Porque agora parte de uma decisão dela Se ela aceita ou não Então Vamos aguardar aí Quando será o casamento E a internet estava bem Engajada Movimentando em prol de Britney, né Estava Porque deu o que falar Esse rumor com o pai dela Nossa Deu o que falar É Como o que você fala Rendeu muito, né Rendeu Deu pano pra manga Rendeu demais Então, assim Eu espero de verdade Porque, assim Todo mundo sabe Quem é fã da Britney Sabe o quanto ela aprontou O que ela fez Né E a gente É, ela adoeceu de fato Né Sim Pelas drogas Ela realmente foi dependente química Precisou de um tratamento Passou por esse tratamento E acho que agora Ela já está em condições De tocar a vida dela Pois é Ao lado de um marido Então E antes, né O pai Eu acho que todo aquele carinho de pai Não queria dar A liberdade A tutela Mas também aquele cuidado, né Então, se tratando de que ela já Passou por tudo isso Já é uma nova Britney Por isso que já saiu aí Sua liberdade E na sequência Tem outro casal Porque hoje está muito romântico Ah, então A pessoa vai até me matar Porque era esse casal primeiro Ah Mas é, vamos lá Não, a produção é boazinha com a gente Era esse casal primeiro Que eu ia falar Eu sou suspeita, né Óbvio Estava demorando Pra Sandy aparecer aqui Sandy Junior casada Não, só Sandy Só Sandy A filha do Chitão sem chororó Não, é só do chororó Mas ela está casada aí Na verdade, comemorando 13 anos de relacionamento com o Lucas Lucas Lima Papais do Theo, né E também aí Os reis da música Tanto ela quanto ele Alguns meses atrás Ela postou um vídeo dele tocando E ela cantando Numa cena de paisagem Assim, na natureza Que você fica assim Encantado Com os dois Mas se eles estão casados Há 13 anos Quer dizer que ela casou com quanto? 5? Com essa carinha de menininha Eu falei Gente, pra mim tem 15 ainda 15 anos, gente Não vai envelhecer nunca Não muda É verdade São 13 anos de relacionamento Muito, né amiga? É, bastante Eu estou chegando já Eu estou no nono já É Daqui a pouco você alcança os 13 Pois é Ainda temos mais um? Temos Mais um destaque Que é do Luan Santana É ele que postou uma foto aí Nas suas redes sociais Mas gente, cada vez que você traz a foto desse menino Ele está com uma cara diferente Não, e olha só Essa foto aí, amiga Repercutiu muito Não, e por quê? Não Que braço é esse? Não, mas olha os dois Que bicho que é esse? Olha os dois braços Olha os duas pernas Olha a produção soprando no ouvido da gente que parecem duas pernas Gente, teve muitos elogios Muitos mesmo Elogio pela pela casa que ele tem Pelo belo jardim Mas também houve muitas críticas diante aí desse Photoshop As pessoas criticaram muito Porque um braço dele está maior do que o outro E as pessoas querem saber qual que é esse Photoshop aí Para poder também usar Que filtro é esse, Luan? Eu que não estou indo treinar há dois meses Me ensina que filtro é esse Pois é, amiga E olha, vou te falar O Luan, tudo que ele posta, né? Dá muita audiência O pessoal repercute Nossa, comenta, compartilha, curte, enfim Mas essa foi muito engraçada Porque realmente, se parar para perceber Está um maior do que o outro Ai, meu Deus A gente se diverte no babado Não, demais, né? Amiga, obrigada Te espero quarta-feira com o Mari Help Qual que vai ser o Help da semana? Então, a gente está na continuação dos aplicativos, né? Bem lembrado Para as mamães, as crianças que ficam aí em casa Os papais, as vovós Enfim, que ajuda muito Que ajuda muito nas criançadas Então, tá bom Te espero até quarta, viu? Beijo Beijo Gente, a casa sua está chegando no final Mas antes de eu ir embora Aquele abraço especial Para o meu amigo Eliseu Júnior Da loja Estrela Casa e Decor A loja que nos ajudou com o cenário aqui de casa Uma loja linda E móveis de decoração Que está onde? Na rua João Silva 929, no bairro Lapa Um abraço para você, Eliseu A Casa Sua vai ficando por aqui Na sequência Pulseira de Prata com Rude Vieira Eu volto amanhã a partir das 5 da tarde Um beijo e até lá E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri